Tudo bom, Sandemegro? Boa tarde, ouvintes. Bom, Merval, estamos a 24 horas da prisão de... quase 24 horas da prisão de Eduardo Cunha e... como é que se viu a reação aí dos meios políticos, Merval? E empresariais, né? Tá todo mundo apavorado, né? Todo mundo com o pé atrás, esperando o que vai acontecer, né? Eu acho que não vai acontecer nada por enquanto, vai demorar um pouco, porque nós fazemos a reação premiada assim, da noite pro dia. Tem que negociar, é muito bem negociado, né? Mas eu tenho a impressão de que o Eduardo Cunha já foi armazenado com as informações, com o que ele quer negociar, o que ele quer dizer, eu acho que ele vai fazer uma delação premiada, eu não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Eu acho que ele não ganha nada não fazendo. Não fazendo, eu acho que ele, assim, o Zé Disseu, supostamente, defende uma história política, que ele acha que pode preservar ainda. No dia que ele fizer uma delação premiada, acabou a vida dele, política, a história dele, ele não conseguirá mais convencer ninguém de que ele é um político que fez tudo pela política, pelo partido, da maneira certa e tal. Ele ainda tem chance de preservar uma história que ele acha que tem. O Vacari é um militante político, é um militante do PT. Também ficar calado é natural. Ele considera lá estar cumprindo uma tarefa, né? Uma tarefa e tal. Agora, o Cunha não é militante de nada e não tem nenhuma história política pra preservar. Nenhuma doutrina, né? Nada, nada. O Cunha, a história política do Cunha é conhecida de todo mundo desde o tempo do Collor. E tá sempre metido em confusão, né? Então, realmente ele não tem o que fazer. Ou fica na cadeia há muito tempo. O Zé Disseu foi condenado no Petrolão há 23 anos. No Mensalão tinha sido condenado há menos de 8 anos e conseguiu um indulto. Com 23 anos ele não consegue mais indulto, vai ter que cumprir pelo menos um quarto da pena. Então vai ficar na cadeia mais uns 5 anos, pelo menos, 5, 6 anos. O Cunha não vai ser condenado a menos que isso. Talvez seja condenado a mais, porque ele tem uma série de crimes nos processos que ele responde. Então, na verdade, a escolha dele é ou ficar na cadeia 5, 10 anos, depois sair, ficar em prisão domiciliar mais um tanto tempo assim, ou fazer uma delação e negociar uma pena reduzida e cumpriu essa pena 2, 3 anos, 4 anos, tá livre, né? Eu acho que ele não tem muita escolha, né? É. Agora, e os... Por isso que os políticos estão apavorados. Tá, agora, mas e a Procuradoria? O Ministério Público, a Delegacia, a Polícia Federal, teria interesse nessa delação, se já que ele... Olha, essa é uma discussão que tá havendo lá dentro, né? Tem uma parte do Ministério Público que acha que não tem interesse nenhum em delação de Eduardo Cunha, que o melhor é ele ficar preso como exemplo do que seja um político punido, né? De alto posto, tal, punido. Tem outros que acham que talvez possa acrescentar coisa. O problema dele também vai ser acrescentar coisa. Porque a Lava Jato já sabe muita coisa. E sabe mais coisa do que a gente imagina. Que não foi revelado ainda. Então, vai ser difícil pra ele ter coisas novas pra contar. Mesmo que ele faça intrigas pessoais com o outro, se forem coisas pontuais, pode não valer a pena se desgastar por isso. Ele teria que ter uma delação, assim, mostrando a corrupção endêmica, o sistema corrupto, né? Aí sim, se ele conseguir ter dados para mostrar como se faz essa negociação política por baixo do plano e como ela é espraiada, como ela é institucionalizada, acho que aí pode ser que ele tenha alguma coisa pra contar na Lava Jato, né? Se não, talvez até não valha a pena, não interesse aos procuradores fazer um acordo com ele, né? Isso talvez seja a esperança de muita gente. Tá certo. Bom, vamos ver como as coisas andam. Merval Pereira, obrigado Merval. Até amanhã. Até amanhã, senhor.